O autoteste de HIV está sendo lançado e divulgado logo após órgãos de saúde perceberem queda na procura por testes pós pandemia. É um instrumento a mais para chegar ao diagnóstico do HIV, porque o pior do HIV é o diagnóstico tardio. O teste feito pela própria pessoa pode ser encontrado nos CTAs, centro de testagem e aconselhamento dos estados e em algumas farmácias. Podem ser feitos por qualquer pessoa e de forma rápida. Dura em média 15 minutos todo o procedimento e resultado. A pessoa colhe o sangue com um tubinho capilar, coloca numa lâmina e coloca o reagente. Esse sangue vai correr na lâmina e no final pode ter três tipos de resultado. O primeiro resultado é um tracinho só, significa negativo ou não reagente. O segundo resultado é quando aparecem dois tracinhos, significa positivo ou reagente. E o terceiro resultado é quando não aparecer nada, aí significa que o exame foi inválido. É importante esclarecer, o autoteste de HIV é para triagem e não para diagnóstico. Se o resultado der positivo ou reagente, o paciente é recomendado a procurar um serviço de saúde para realizar novos testes e procedimentos. Ele pega o teste e com a vantagem, ele pode levar para a namorada fazer, para a esposa, para o esposo, para o parceiro sexual. Por reuniões de videoconferência, os profissionais de saúde de onde os testes estão disponíveis receberam capacitação para orientar e esclarecer dúvidas. Esse momento é importante da gente passar o nosso orientação, o nosso golpe de teste.